A partir de agora aqui no programa Alta Qualidade você vai conferir dicas especiais em decoração e otimização de espaço. Só pode ser aqui na Interprat, a verdadeira loja das prateleiras. E para otimizar o seu escritório você encontra kit computador preso na parede 1,80 por 50 com teclado mais gaveteiro, 5 parcelas de 154 reais e 20 centavos. Ainda aqui na Interprat você encontra armário para lavanderia super amplo, 5 parcelas de 71 reais e 80 centavos. Estante caracol belíssima com 9 nichos na cor branca, 5 parcelas de 71 reais e 20 centavos. Agora o sonho de consumo de toda e qualquer mulher, sapateira para 50 pares, tabaco ou branca, 5 parcelas de 95 reais e 60 centavos. Aproveite as festas de final de ano e venha até a Interprat, Avenida Pedro Lessa, 1665 em Santos. O telefone é 3271 244. Mais informações, acesse o site lojadaprateleira.com.br. Interprat, a verdadeira loja das prateleiras. Interprat, Interprat, prateleiras projetadas para você, harmonizando o seu espaço. Interprat, praticidade com seu jeito de viver. Interprat, Interprat, modernidade e bom gosto para você. Interprat, a loja das prateleiras. Pedro Lessa, 1665, telefone 3271 244. Interprat.